Pessoal, nesse vídeo eu vou trazer um tema que é Não Escolha Treino de Jiu-Jitsu, certo? Na certeza eu vou falar mais sobre isso, então, vamos lá! O que eu quero dizer quando eu não escolho treino? Galera, tem muita gente que opta por, às vezes, treino mais fácil, entendeu? Tipo, ah, tem aquele faixa branca, iniciante, prefiro lutar com ele Lógico, não que você não tenha que lutar com ele, você tem que lutar com todo mundo Mas se você, tipo, quer realmente, tipo, tá perdendo competição Então quer evoluir mesmo, tá uma luta mais acirrada Se você, tipo, se você já é um faixa azul, um faixa branco antigo Você pega as minhas granulas e vai ensinar ele mais o que aprender Lógico, você aprende também algumas coisas, porque é uma troca Muitas vezes você vai ensinar mais Então se você realmente quer se puxar, você tem que pegar aquele faixa azul Aquele faixa roxo duro, certo? Aquele marrom, preto Lembrando, não chame eles pra treinar, espere Explique sua situação pra ele, tipo, ah Cheguei assim no cara aí, eu quero treinar mais pegado Quero dar mais um gajo, tem como você me ajudar Quem tem como treinar comigo, certo? Porque, tipo, se chamar pra gravar pra rolar Não é errado, mas, tipo, tem que ser Do jeito certo, é uma Pra chegar na faixa preta, pra ser de faixa branca aí Vamos lutar aqui? Não pode, cara Aí você chega ali, ó, professor, eu tô querendo Pô, eu tenho uma competição, eu quero evoluir, quero treinar mais pegado Tem como você me dar um toque aqui Vou fazer um treininho junto, certo? Porque você vê que tem duas diferenças Uma é a minha afronta E a outra é você tá, pô, pedindo uma ajuda ao cara Então, tipo, quanto mais o treino for difícil pra você Mais vai te puxar Mais você vai evoluir Muita gente opta pelo caminho mais fácil O treino mais leve E daí, na maioria das vezes Aquele treino, ou você fica estagnado Porque se você lutar com o cara menos graduado Você vai passar o carro atrás de todo mundo Lógico, você vai manter um ritmo bom Mas não vai aprender nada Você vai só treinar, entendeu? Tipo, beleza Você pode aprender algumas coisinhas ou outras Mas, tipo, você vai ensinar Mas não vai aprender Já não, se você é uma faixa branca Até aquele treino Faixa azul, experiente Faixa roxa, faixa marrom, faixa preta Cara, você vai evoluir Porque, ó, lógico Se o treino também for bom, né? Mas você vai evoluir Porque os caras, eles sabem mais que você Então eles vão te puxar mais Certo? Então você vai ter que aprender mais Pra poder evoluir Então, esse treino que realmente te puxa Aquele treino que te desafia Um treino que você já está acostumado Às vezes as pessoas já conhecem o jogo Já sabem como treinar Vai manter você no ritmo Mas, pô, não vai evoluir muito você Então você tem que buscar aquele treino difícil Certo? Que tenha cara mais duro que você Certo? Até um ponto, imagina Muitas vezes Porra não fazer isso na academia Às vezes você escolhe alguém Chamar alguém pra treinar Que é mais levinho Mas você sabe que dá uma pressão E aí você chama Porque aquele faixa preto Aquele faixa mão cascudo Que você já sabe que o rol vai ser duro Aí você meio que evita Mas não pode fazer isso, pô Porque você tá Poxa, se você quer evoluir no jiu-jitsu Esse caminho você não pode seguir Você tem que chamar o mais graduado Sempre Mais experiente que você Melhor dizendo Pra você conseguir Se puxar no treino Porque o segredo é se puxar no treino, pessoal Cada treino você tem que se puxar Porque aí você consegue evoluir Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje Espero que eu tenha gostado Lembrando Se inscreve no canal Ativa o sininho se gostou do vídeo Certo? Também Todas as minhas redes sociais Tá aqui, ó Instagram, Facebook Me segue lá Tá bom? Também Tô com patrocinadores Que querem ajudar aqui o canal No meu treino Na competição Tá aqui na descrição Vai lá, segue eles Certo? Seguindo eles Me ajudam bastante Tá bom? Então Tamo junto Até o próximo vídeo Os Tchau